Fala galera, beleza? Thierry aqui mais um vídeo E hoje é o vídeo de hoje, a gente vai fazer uma limpeza aqui nos filtros da Hilux Como vocês podem ver aqui do lado E do nosso caminhão, né? A gente vai fazer hoje no filtro de ar do IVEC 480 Filtro de ar do IVEC fica aqui, rapaziada Basicamente é igual de carro, você tira essas presilhas aqui de vedação E daí a gente tira pra limpar Da Hilux, eu vou tirar aqui o filtro Esse daqui e vou tirar o filtro do ar-condicionado Tirar aqui rapidão ele Colocar a câmera na cabeça aqui E os passarinhos estão tão loucos Até melhor pra vocês verem, até melhor pra mim, pra mim tirar o negócio Deixar meu bonezinho ali Primeiro você tem que tirar essas daqui Essa daqui eu já tinha tirado, pra ficar mais fácil O capô já estava aberto também pra não perder muito tempo E aqui, rapaziada Aqui fica... Opa O filtro de ar Aí, a gente tirou Tá reluqueado desse tamanho Olha só, rapaziada Vocês podem ver que tá sujo A gente que ficou na minha mão A gente vai ajudar uma jateada nele Vou fechar aqui pra não ficar entrando sujeira nem nada, né? Deixar vedado aqui A gente deixa Vamos levar aqui, ó Olha só, galera Como que tá sujo Olha só O estado que tá A gente joga uma Jateada de ar aqui E dá uma limpada Agora vamos tirar o do Do ar-condicionado, né? Filtro de cabine A gente chama isso aqui de filtro de cabine Filtro de ar Condicionado Vou colocar aqui, né? Entrar que fica melhor Primeiro vocês vão ter que tirar essa parte aqui Que é o porta-luva, né? Pra tirar o porta-luva é bem simples, rapaziada Olha só Vocês podem ver aqui embaixo Eu vou até iluminar pra vocês Deixa eu pegar no celular aqui Vou colocar aqui, ó Lanterninha Ele tem essas duas travinhas aqui, galera Tá vendo? Essa travinha aqui Uma aqui E outra do outro lado, né? Mesma travinha Pra ali Aqui Você pega ela Vou tirar minha lanterna aqui agora Você pega ela e puxa aqui, ó Erguei uma trava? Faz a mesma coisa com a outra Aqui com uma mão é complicado, né? Ó, mas eu consegui tirar Saindo a trava Ele vai ficar frouxo Ele vai soltar assim, galera Olha só Ele tem esse aqui também E tem do outro lado Que esse aqui prende Aqui nas laterais, né? Pra ele não ficar totalmente frouxo Olha Aqui E aqui E daí o filtro de ar agora Da cabine É aqui, galera Vou iluminar de novo Olha só Vamos ver se consigo Deixa eu focar na câmera aqui Ó, dá pra ver, né? Ele tem essa portinha aqui Não sei se vocês conseguem ver Olha só, galera Essa portinha aqui, ó Agora com a lanterna Fica bem melhor, né? Ó Tem aquela portinha ali Ele vai ter esse negócio aqui, olha Essa travinha É só você apertar essa travinha aqui, ó E daí empurrar pra trás Que ele vai sair Descendo aqui Ele vai soltar Do outro lado De boa Olha só Como tá suja Poeirinha interna Aqui também Mas é lugar Tipo, não dá pra limpar Vou dar uma Lavada nessa tampinha aí também E agora Aqui tá o O filtro Vamos tirar o celular daqui E é só puxar o filtro, né? Olha aí, galera Ó o estado Que tá o nosso filtro Tá suja, hein? Meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver onde eu posso dar Uma batida aqui Olha só Não sei se aparece na câmera Mas é uma poeira voando Nossa senhora Tá muito sujo isso aqui Olha só Ele fica naquela entrada ali, galera Lembrando Geralmente se você quiser trocar O filtro em casa Ele também vai ter Essa setinha, né? Air float Porque essa setinha É pra ele ficar Daqui pra baixo Entendeu? Pra ele ficar nessa posição Se você colocar o filtro Com a setinha pra cima Ele está errado Ele tem que ficar com as letras E a setinha pra baixo Então ele vai estar Totalmente correto Olha só Aqui chegou até a marcar Mas rapaziada Agora vamos tirar aqui Do caminhão Não sei se eu vou conseguir gravar Eu vou Tirando ele Já mostro pra vocês Como que a gente vai limpar ele Beleza? Olha aí rapaziada Esse aqui era o filtro Da Hilux, né? E olha só o tamanho Do filtro do caminhão Não sei se já chegaram A ver alguma vez na vida Mas olha a diferença De largura Olha só Aqui o da Hilux Basicamente cabe na boca Desse aqui E de tamanho Olha só rapaziada Meu Deus Olha isso Olha a diferença Dá uns três Esse filtro aqui Olha só Na largura E na altura Mas isso rapaziada Agora vamos Eu Mas agora vamos Lavar ali Vamos dar uma limpada E já continua o vídeo Um caminhão de poço Saiu aí Vai limpar já? Vou Vou desenrolar ele Olha galera Já passei um Horzinho aqui Aí Agora vai passar no Do caminho Olha só Isso aqui é um lipo Isso é porque é um lipo Essa câmera você joga o que? Joga o que lá? No YouTube O que é? O que é? Isso aqui é um lipo, né? E aí, rapaziada, joguei o arzinho aqui, limpou o que deu, isso aqui é o que ficou, agora a gente tá limpando ali o do Iveco, olha só, deu uma clareada já, né, em comparação, tinha bichinho e tudo nele já, e daí aqui tá o da Hilux, né, vou deixar aqui perto aqui, e vou filmar ali pra vocês o outro, deixa eu deixar, deixar esse aqui na mão, porque senão vai acabar caindo aqui, depois vamos limpar esse aqui, olha só rapaziada, hein, comparação de caminhão, olha como suja a poeira, olha aí, na câmera aparece a poeira aí, né, aí é muita poeira velha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, e aí, vamos comprar o outro, ia trocar quando, só trocar o óleo também, vamos comprar o outro, né, é bom, olha esse só ali, ó, esse aqui dentro de 200, 100%, 200, 120, depende de onde a marca, e aonde você compra, e aí, o que é, o que é, o que deu uma lanterna dessa aí, ó, é, eu vi que arrebentou, né, aqui não aparece tanto, mas aqui é melhor, né, ah, eu vi aquele cheiro de- e aí, o que é, eu vi aquele que óleo também, eu vi que tem Nataduí, né, eu vi que levá muito mais, aqui da chuva, aqui é um nossa senhora é isso aqui tá, essa aqui você dizer que eu vim aqui em gasteio tá aqui o dia em dia tá viado, é muito forte a poeira que sai eu tenho o da Hilux ainda pra dar uma limpada não vai tá igual, né mas só dar uma limpada, só dar uma clareada nele olha só pra limpar o da Hilux, hein? sim ó galera limpamos aqui não saiu tanta poeira igual do do Iveco agora a gente vai passar um pano aqui por baixo como vocês podem ver, olha só consigo escrever aqui vou levar aqui pra ó milho pra galinha aí rapaziada vou levar aqui pro pro tanquezinho já aproveitei e já limpei isso aqui galera e vou passar um paninho aqui por cima olha só como é que tá e já volto a gravar, beleza? falei rapaziada já dei outra cara pro filtro, né? dei uma limpada só um paninho com água depois tem que secar logo porque não pode deixar a água entrar aqui, né? senão estraga paninho úmido aqui embaixo não saiu tanto mas agora vamos guardar o fio de novo, né? lembra que eu falei rapaziada? setinha pra baixo pega e coloca aqui no lugar só colocar e empurrar pra dentro olha ele fica assim galera ficou limpei a tampa também, olha só limpei o máximo que deu e aqui tem até uma instrução aqui ó setinha pra cima que é up você pega e coloca aqui ó aqui pronto fechou agora pra colocar aqui o o porta luva de novo é a mesma coisa rapaziada vou ver se consigo deixar a câmera aqui no banco pra mostrar pra vocês vou ajeitar ela aqui isso você pega e encaixa ela aqui ó primeiro você vai ter que colocar os encaixes lá em cima, né? colocando os dois encaixes você pega e coloca um lado e aperta olha só apertou um lado agora você pega e aperta do outro feito isso fechou tá filé já olha só abrindo e funcionando de boa vamos tirar aqui onde a gente sujou e aqui é o filtro do de ar, né? do motor ó rapaziada chegou uma montaninha aí agora vou colocar aqui vou ter que ajeitar porque eu não estou mexendo lá na divisão vamos desvendar aqui mas aí rapaziada bem simples e fácil de fazer isso aqui se você quiser fazer em outra casa aqui ó que a gente devia ter limpado só que é ruim o acesso, né galera? olha só vamos tirar esses pedaços aqui ó ó a poeira que sai não dá pra levar lá pra jogar ar porque tem os três caminhões no meio ali mas é isso, né? agora vamos guardar o filtro aqui vamos alinhar ele aqui cadê? ele tem os pedacinhos certinho aqui olha só deixa eu colocar no encaixe que ele estava ele estava assim entrou no encaixe abaixa a tampa e pega as presilhas e fecha aqui ó uma duas a terceira aqui a terceira aqui é mais complicado por causa da fiação terceira eu ia deixar meu boneco a gente tirou o boneco aqui agora abaixa o capô e fecha rapaziada o do caminhão olha só a gente ainda está terminando de limpar lá a gente vai dar uma jogada de água também olha só o tamanho de buraco que entra aí mas tudo isso aqui galera daqui ele tem uma tampa que fica um pouquinho maior ainda tudo isso aqui é o negócio do do filtro de ar do caminhão mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui que eu ensinei aqui a tirar e rentar os filtros do Hilux do Iveco não esquece de deixar seu like rapaziada se você estiver gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal deixe seu like se inscreva eu vou mostrar até um negocinho aqui pra vocês o que a galinha fez aqui no tanque se inscreva no canal deixe seu like se você quiser ver meu dia a dia rapaziada estou lá no instagram postando direto meu instagram é arrobaotrlima está aí na descrição também mas é isso rapazi até a próxima e falou oi 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 o